O acidente aconteceu exatamente às 11h30 da manhã, horário de grande movimentação aqui no comércio do centro de Matão. No cruzamento da rua Rui Barbosa, com a avenida 28 de agosto, um dos veículos não teria respeitado o sinal de parada obrigatória. Um Volkswagen Gol com placas de Matão e um Fiat Palio colidiram no cruzamento. O motorista do Gol não respeitou o sinal de parada obrigatória e chocou-se na lateral do Palio. O condutor estava com a esposa dentro do veículo. O que aconteceu é que fechou o outro carro. A passageira do veículo Gol e a condutora do Palio foram conduzidas pelo SAMU e resgate ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Sem ferimentos graves, as vítimas apenas se queixavam de dores por conta do cinto de segurança. O cruzamento precisou ser interditado pela polícia militar. Por conta de que os veículos não rodam e até que seja feita a retirada com o linjo, devido ao fluxo de veículos, teve que fazer um bloqueio da via. Algum dos condutores estava embriagado, primo? Não, negativo. Pelo que se aparentava, nenhum dos condutores estava embriagado.